Vamos falar do Flamengo agora, porque eu só estava reclamando que a gente não estava falando do Flamengo. Quando a gente fala muito do Flamengo, reclama que a gente fala muito do Flamengo. Quando a gente não fala do Flamengo, eu reclamo que a gente não fala do Flamengo. Aí é um negócio meio complicado, na verdade. Ele quer falar do Madureira. Vai que quer falar do Madureira? Ó, tem o provável Flamengo aí pra hoje. Vamos dar uma olhada aí. Tricolor suburbano. Aí, Madureira. Lá deve estar quente, hein? Isso aí, isso é etimo e titular de novo, hein? É, sim. Santos, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira. Vamos ver se ele se recupera. com o Davi Luiz e o Ayrton Lucas. Gerson, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabi. Olha só, hein? Tem uma vinhetinha aí na sequência pra gente tocar a bola nesse assunto. O Luciante Eduardo Menezes. Lupin. Lupin. Ah, isso é mole. Esse fichamento aí é brincadeira, hein? Por que brincadeira? O fichamento aí, é? 10 fichas. 10, ó o índice. Até na foto o Prats, olha lá, ele é o mais triste, olha lá. Ele não gosta. Podia melhorar a fotinha do Prats aí, né? O Prats, olha lá. O Prats, olha lá. Podia tirar do meu primo e botar a minha também, né? Brincadeira. Não, mas eu só tava ditado. Por que brincadeira? 10 a 0 pro Flamengo aí. Que 10 a 0? 10 a 0 em fichas pro Flamengo. Futebol profissional. Ah, ficha. Futebol profissional. É o Flamengo, joga o futebol profissional. Futebol profissional, é Campeonato Campeão 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 Flamengo. Não é assim 10 a 0, não. Não é placar não, meu querido. Ficha, dividir ficha. Mais um favor aqui, ô Marcel, por favor. Põe de novo o time do Flamengo. Eu falo o Marcel, de repente é outra pessoa. Me desculpe se é outra pessoa. Com certeza é outra pessoa que tá colocando. E me avisa aqui pra eu falar, pra mostrar o trabalho da pessoa também. Quem é? Quem é? O Jeff. Jeff. Um beijo, Jeff. Obrigado. É o Jeff. Pronto, é o Jeff. É que ele tá gostando. Torcedor do Santos. Agora eu te amo de verdade mais do que nunca, ô Jeff. Vamos lá, atenção. Ih, relaxa. Atenção. Ah, o nosso Gabigol. É o nosso Gabigol. Maravilhoso. É o Jeff Gabigol. É, o Jeff Gabigol maravilhoso. Três Santistas. Atenção, olha só. Presta atenção nesse time, Prats. Tô vendo ali. Tá vendo? Tô. Lê pra mim a escalação de novo desse time, por favor. Santos no gol. Tá, isso começa bem. Fabrício Bruno ou Léo Pereira. Léo Pereira pode estrear no ano, né? Um jogo contra a portuguesa. Muito bem, isso. Davi Luiz e Ayrton Lucas. Sim. Gerson, Thiago Maia. Perfeito. Everton Ribeiro, Arrascaeta. Aham. Gabriel e Pedro. Tá, você tem alguma dúvida que esse time vai ganhar do Madureira? Não, não é questão de dúvida, William. É que você falou de uma maneira, um 10x0 assim, que parece que não precisa ter jogo. É convicção. E precisa ter o jogo. E na minha convicção, vitória do Flamengo, all in. O que é all in? 10 fichas no Flamengo. Tá bom. Mas não tem chance do Madureira ganhar? É, então. Eu acho que não. Nenhuma. Nenhuma. Você viveu nesse estado. Em mil jogos, em mil jogos, o Flamengo ganhará 999 e vai ter um empate. Pronto, então, pra mim é 9x1. 9x1, pronto. Mas também é um número respeitável. Em respeito ao futebol, 9x1. Mas eu vou dar all in. Dá um tchau agora que tá passando esse vídeo no vestiário do Madureira. Aí, ó. Aqui é o professor. São vocês do Madureira aí, atenção. Colocar aí na preeleção. Quota pra ele, hein. Na preeleção, eu dei all in pro Flamengo, hein. Eu dei all in pro Flamengo. O prazo é 9x1. O prazo é 9x1. Pode colocar aí 9x1. Prates é 6x4. Prates deve ser... Não dá pra dar ficha quebrada, viu? 7x3. 7x3. Coloca aí pra estimular os jogadores do Madureira. Rafael Prates, por favor. Quanto? 7x3 de ficha. O Prates tá confiando em vocês, hein. O Prates tá confiando em vocês. Por favor. Por que não confiaria? Pra ficar diferente, 8x2. Pipoqueiro do caramba. É, pipocou. É, você vai ter all in, eu quero te me dar. Começou. Não, 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 Flamengo. Eu ia colocar all in, mas você rapidamente pegou a minha ideia. Lamentabilmente é um pipoqueiro. Aí colocou all in. Então, 8x2. Não. All in, porque o pitch é pra hoje, né? Pra histórias. É lógico. Pra hoje, all in. 10x2 de Flamengo. Pra hoje, all in. E se eu tiver errado, o ônus vem amanhã, certo? Prioritista, né? Se eu tiver errado, o ônus vem amanhã. Ele nunca foi lá, ele passa. É isso, pronto, acabou. Conhece pouco. É. Quem conhece é o Prates. Não, mas você nunca, você realmente... Deixa eu perguntar uma coisinha ali pra vocês com relação a... Não, eu sei. Cariacica. Com relação a... Cleber Andrade, né? 15 mil litros de chope liberado pra torcida. Opa! E essa informação aí... Muda o palpite aí, Edu. Ah, é all in, all in, all in. All in, eu vou, eu vou. Mas você não vai ao jogo, você tá aqui. Isso aí deve ter vindo, deve ser o pessoal lá da Argentina que mandou um pouquinho pra Cariacica, porque, né, desembarcou lá na Argentina, toda aquela cerveja que ficou acumulada, né? 15 mil litros de chope pra torcida na Argentina. Deve ter vindo pra cá. Cariacica. Oi? Posso ir. Fica à vontade, fica à vontade. Pode estar aqui amanhã, sexta? Volta na sexta. Não. Fica à vontade. Amanhã não dá pra... Mas voltando ao jogo. O Vitor Pereira, a mais uma vez. Não, não, não. Ele pode ser feliz. 10-0? Não, não, não. O Menezes é 8x2, não vem com essa conversinha, não. 8x2? Não, é que botaram um cerveja, né? 8x2, pode arrumar aí a tela pra gente mostrar, pra dar o print, evidentemente, levá-la pro vestiário da galera do Madureira. Eu queria fazer um comentário jornalístico. Não, não, é isso. Sobre o jogo, vou deixar, vou deixar. Outro horário, outro horário. Só colocar a tela. É outro horário. Se ele quiser beber, não quiser beber, fica à vontade. Eu quero dizer o seguinte pra você, sobre o jogo. O Vitor Pereira, ele, pelo menos, ele dá um caminho que tá encontrando um time pra chamar de ideal nesse primeiro momento, né? Porque a gente tá vendo as alterações que podem acontecer. O Léo Pereira pode voltar à zaga hoje, num jogo contra a portuguesa? Acho que você vai falar o que eu queria falar. Vai lá, vai lá, segue, segue. Segue, nós vamos concordar, milagrosamente. A impressão que se dá nesse momento, William, a gente fala muito do Vitor Pereira ter de reduzir o tempo pra encontrar um time ideal pro momento, pra Supercopa do Brasil, pra Mundial, pra Recopa. Me parece que, claro que é um segundo jogo ainda com o Vitor Pereira, mas é o tempo que tem agora. Ele não tem essa história de esperar seis meses, não. Ele tem 15 dias aí. Exatamente. 10 dias. Me parece que é o time mais ou menos do Flamengo ideal agora. É isso que eu quero falar com você depois do Bump. Roda aí. Bump? Bump, gostou? Aí é de... Este segmento é um oferecimento de SportingBet.tv. Quer valer? Faz um SportingBet aí. Aí, Bump. É isso, pronto. É o Bump. Você pode explicar o que é um Bump? O Bump é aquela vinhetinha ali, entendeu? Você entendeu aquela vinhetinha? Entra o logo do programa. Bump. É um dos patrocinadores do programa. Você acha que é fácil ter você aqui? É, que devidamente paga para ter a sua exposição no programa, porque acredita no nosso trabalho, acredita no nosso potencial. Mas paga pelo seu talento. Exatamente. Se pagasse pela beleza, nem entrar. Bom, aí é pagar muito Bump, hein? Aí é Bump, hein? Ah, Bump, isso. Bump. Aí, vem comigo. Aí, no que você falou, olha o esboço ali do time ideal e tal, etc. Eu dou uma olhadinha ali na direita, Pedro Ivo? Fala para o meu. Na direita não. Na esquerda. Na direita ali está o Braz, rindo para caramba da beleza aqui. Maravilhoso. Vamos lá. Eu olho ali na esquerda e vejo o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas não te cheira a um titular, por causa até da idade, questão física do Felipe Luiz? Está se recuperando. Só não é titular porque está se recuperando ainda. Eu acho. Mas não acha que pinta uma titularidade ali para o Ayrton Lucas? Chegaremos ao final da temporada, com os nossos palpites, fichamentos, bolões. Se eu tivesse que tentar aqui apostar, a Ayrton Lucas com mais jogos que o Felipe Luiz. O desenho de temporada do Flamengo é esse. Até porque o Flamengo já conduz uma transição. A gente teve gente da idade dele que não renovou, gente da idade dele que pode ter outro tipo de cargo. Felipe Luiz olhando para frente, se quer ser comentarista, um colega, um treinador, sondado, inclusive. Os comentaristas são dos bons, hein? O Felipe traz a informação, o Felipe já foi sondado, o Felipe já foi procurado por colegas treinadores. Para ser comentarista? Não, colegas treinadores, e aí, o que você pensa para esse ano ou para o próximo? E ele falou, esse ano ainda não, eu estou vendo. Ele foi sondado, tem gente que enxerga o Felipe. Então o Felipe está nessa transição. Não vai ser um cara de 60, 70 jogos esse ano. E quando você pegar a balança de um Flamengo que vai ter time A e time B, que é reserva o titular, acho que vai ter um Ayrton Lucas com mais jogos. Você pode ter o Felipe Luiz em situações específicas ou decisivas, ou de momento que o Vítor encaixe, ache que ele é o cara por ali. E um Flamengo que esse ano, não pela primeira amostragem do fim de semana do time titular, mas o Flamengo, por característica dos jogadores, me parece que vai ser um time que vai jogar muito mais por um corredor esquerdo com o Ayrton, como jogou pelo corredor direito no ano passado. Com o Rodinei, por ali. Então esse deve ser o desenho, a meu ver, principal. Um outro com o Felipe Luiz, alternativo, como queiram chamar, ou ele em momento específico, vai existir. Mas vai chegar lá na frente, o Ayrton vai ter mais jogos que o Felipe. Mas com o Rony e o Dudu invertendo por ali, pensando na Supercopa, a gente sempre faz a projeçãozinha. Você está preocupado com esse jogo, né? Lógico que eu estou. Esse jogo está mexendo com você, eu já percebi. Maravilhoso, esse jogo é maravilhoso. Maravilhoso. Você acha que dá para o Felipe Luiz encarar ali do lado, Rony, Dudu, ou seria o Ayrton Lucas a melhor? Eu vejo como sistema, não isola um outro jogador. Dependendo do Felipe, jogando o Felipe Luiz, você tem que ter algumas movimentações diferentes, jogando o Ayrton Lucas, outras movimentações diferentes, para entrar naquilo que eu falei aqui na segunda-feira. O futebol é feito de duelos. A tua estratégia tem que sobrepor a do adversário. Então, eu não sei se é um lateral mais ofensivo ou mais defensivo. Eu usei o exemplo do Rodinei no passado, que assim, era uma coisa bem escrachada. O Rodinei apoiava muito bem. E não marcava tão bem, óbvio. Se ele apoiasse da maneira que ele apoiava, ele conseguisse marcar bem. Ele montava ali. E aí, tu tem o teu time jogando contra o Rodinei. O que que tu faz? Tu bota um cara pra fazer uma segunda linha, tipo Mike, pra defender, ou explora as costas dele? Vou explorar as costas dele. Vamos dizer que o Pedro bote um pra defender. Sim. Quem tá certo e quem tá errado. Pois é, exatamente. Não tem. Começa o cudo. Depende das estratégias e da tua estratégia te sobrepor a do adversário. Depende da característica do jogador que tu tem. Então, assim, o Palmeiras provavelmente não mexe. O Palmeiras não vai mexer em Dudu e Rony. Aí, cabe ao Flamengo se botar, escolher um ou outro, conseguir criar mecanismos pra... Aí, a gente começa a pensar. Se jogar Ayrton Lucas e for o lado mais ofensivo, mas jogar Gerson também. Então, o Vitor Pereira vai ter que tentar ver esse cobertor curto pra ver como é que ele consegue resolver. Fazer com que o modelo de jogo dele se sobreponha ao do Palmeiras. Mas é uma... vai ser um duelo interessante. É. Ayrton Lucas e Varela, é isso? O Pedro acha que o Ayrton Lucas vai jogar mais que o Felipe na temporada. Isso também eu acredito. Você concorda comigo? Concorda? Concordo. Você quer mudar de opinião? Não, é que eu não gosto muito disso. Cara, podia subir um aleluia aí. Porque realmente é uma das coisas mais marcantes desse programa nessa temporada. Esse que nós temos do Flamengo com o Vitor Pereira foi a vitória contra a Portuguesa. Isso que o Pedro falou, eu também observei. O Ayrton Lucas apoiando muito. De novo. Porque como o Vitor colocou um time pra tirar a sede de bala da Portuguesa e conseguiu tirar durante muito tempo, os laterais foram muito acionados. O Varela, por exemplo, não é um lateral que apoia tanto. Mal comparando, não é igual ao Rodinei no apoio. Peraí. Contra a Portuguesa vale. Contra o São Luísa vale. Não, 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 não. Então assim vai indo. Porque o comentário ele ajeita. Ele ajeita ali. Opa, aqui vale. Opa, aqui não vale. Tu não valeu. Agora a Portuguesa, o Flamengo valeu. Eu tô aqui pra pegar suas incoerências, Fernando. Sou o seu busto, mano. Seu retorno foi muito bom. Muito obrigado. Eu falei que a referência que nós temos até agora... A câmera tá fechando e você. Do Flamengo, obrigado. É com o Vitor Pereira contra a Portuguesa. Não temos um outro jogo pra falar. O jogo contra a Portuguesa foi o único que ele dirigiu o time da Casa Mata, do Banco de Reservas. Então esse é o jogo que a gente imagina que talvez sirva de exemplo pro jogo de hoje contra o Madureira. Ponto. O próximo jogo do Grêmio vai ter como referência a Grêmio e São Luís. Não quer dizer que o adversário seja do mesmo nível do São Luís, que vai cometer os erros do São Luís, que o Madureira vai fazer igual a Portuguesa. Eu fui claro em relação a isso? Não. Não. Foi sim. Aí o que acontece? Não, não foi não. O povo sabe a sua incoerência. Não. Não tô entendendo. Então, o que a gente viu contra a Portuguesa, que é o jogo que dá pra... Não tem como comentar o jogo que não aconteceu. Calma, calma. Ele tá se exaltando. Não, o jogo português é o que existiu, gente. Joga um bump, joga um bump lá. Não joga. Joga um bump nele. Porque ele tá se exaltando. A gente viu os laterais muito acionados. Contra um time mais frágil, como o Madureira é muito mais frágil que o Flamengo. Imagina-se que o Flamengo tente repetir o que fez contra a Portuguesa hoje em Cariacica. Você entendeu? E nisso daí o Ayrton Lucas é um lateral que apoia muito, dá muita opção pra chegar ao fundo. Eu precisaria de pelo menos mais umas duas horas de programa pra esclarecer o que o Prato está falando. Então eu vou pro intervalo. Vamos tomar um folhão pro intervalo? Joga um bump. Mas eu vou pro intervalo com uma mensagem pra todos nós. Você entendeu, Prato? Uma mensagem pra todos nós. Todos nós aqui. É boa. É boa. É boa. É maravilhosa. Aproveita que é raro, então. É num mar de porrada que a gente leva. Que é uma mensagem boa. O Prato não leva porrada. É verdade, o Prato. Estão vendo aqui? O pessoal te... O Valas, vou pro intervalo. Você analisa com mais tranquilidade. Deixa o cara... Resulta aí, então. O Valas diz o seguinte. Parabéns pela equipe. Com tantas notícias tristes no nosso país, é sempre uma excelente opção poder assistir vocês e ter um período pós-almoço de felicidade. Apesar do Rafael Prato. Torna o programa ainda melhor. O esporte é um excelente caminho para as novas gerações. Qual o nome dele? Valas. Valas. A gente te ama. E a gente... Apesar do Rafael, eu vou levantar. Muito obrigado, Valas. Muito obrigado, Valas. A gente te ama, cara. Obrigado. Vamos pro intervalo com um coração assim cheio de alegria. Desculpa pelos companheiros. Obrigado. Agradeço muito, Valas. Obrigado.